Família, ontem rolou o High Challenge, aquele quadro onde a gente reage a vídeos que vocês vejam na comunidade e me mandam. E ó, ontem teve snipada bizarra do M2, ontem teve tiro de by 15 na tirolesa, ontem teve squad wipe, tem muita coisa legal rapaziada pra vocês verem e eu trago tudo nesse vídeo, vambora. Deu um teco no cara, não matou, mais um teco, errou! Não, morreu, velho, deu filha da mãe, filha da mãe, ó, cluster strike. Quê? Dois com uma bala? Dois com uma bala? Maldade, tem dois caras, um em cada telhado das caras. Dois com uma bala, família! Que isso? Não, morreu, velho. Que isso? Deu filha da mãe. Agora foi cagada? Que isso, mano? Dois com uma bala, família. Essa é nova por aqui, hein? I have a winner. Caralho, cusão! E o cego, filha do c... E o cego, filha do c... Que jogada bonita, hein? Um, dois, três, eita porra Mata o cara, mata o cara, aqui, Otávio! Tá só merda, tá só merda! Meu Deus, Otávio! Morri! Vem, vem, Emerson, corre, 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 corre! Nossa, já tinha dado um de bike no cara, clica, clica, clica! Boa, meu guri, salvou o dia! Surpresa, motherfucker! Ah, vocês são os animais, cara! Meu Deus do céu, cara! Pô, Otávio, fala alguma coisa, fala que é você, cara! Nossa, morri, cara! Ainda atirou na paga, ainda 10 anos pra perceber que é o Otávio, cara! Ainda vai ficar atirando ainda, cara! Meu Deus do céu! O time ruim da porra! Ensabuado, europeu rasgante de SMG! Insabuado, europeu rasgante de SMG! E aí PH, quando tu não usa smoke, meu celular não trava a PH, e aí PH? Boa PH, jogou muito, parabéns, vem na próxima. Toma porra, volta pro vó de porra. Nessa situação, não consegui morrer. Tá voltando, eu tinha acabado de morrer. Nossa, meu amigo. Meu amigo. Matei, dentro do carro. Que bala, meu irmão. Que bala do M2, hein família. Meu amigo. Meu amigo. Matei, dentro do carro. Caraca, de baiquinho, de maripulho tá aqui ó. Pode recarrega. Clipa, pode clipar, pode clipar, pode clipar, pode clipar, pode clipar. Foda-se, joguei pra caralho. Ele chama o chão da pílula. Ele chama o chão da pílula. Ele chama o chão da pílula. É isso aí. Nos dias de hoje? Transcrição e Legendas por Quintal